A Cultura Informa. Opinião. Ele está chegando nesta segunda-feira para o primeiro comentário do ano de 2022, o analista social, o cientista social, professor Carlos Silva. Boa tarde, feliz 2022. Feliz 2022, André Santiago. Feliz 2022, Ido Montenegro. E feliz 2022, ouvintes do Cultura Informa. Para o senhor também um feliz ano novo. Já pergunto qual o tema do comentário de hoje. Nosso tema de hoje é Uma Pirueta, Duas Piruetas, Gado, Gadu. Vamos ao comentário. Pois é, esse título do tema, ele refleta uma música de Chico Buarque, de Holanda, que foi tema de um filme de comédia nacional, onde no lugar de gado tem bravo, bravo. Eu resolvi parodiar, colocando exatamente Gado, Gadu diante do comportamento do presidente da República com relação ao momento atual que o Brasil vai passando. Nós estamos envolto a uma crise sanitária, nós estamos envolto a uma crise social, nós estamos envolto a uma crise econômica, nós estamos envolto a uma crise política e uma crise natural diante do desastre natural que ocorreu em Bahia, Minas Gerais e outros estados. E aí o que é que o presidente da República resolve? Ele resolve brincar de carrinho, ou seja, no Hot Wheels. Hot Wheels é um carrinho de brinquedo que os caras têm, que é uma empresa americana. E ele resolveu brincar de pirueta, ficar girando o carrinho. Quando na realidade, ele não deveria nem ter ido às férias. Ao invés de ir à Santa Catarina, deveria ir à Bahia, colocar o Instituto Federal, que foi criado em governo federal, com o governo anterior, para ficar à disposição como ponto de apoio para todos os baianos. Deveria ir em todos os estados e colocar qualquer estabelecimento federal que colocasse à disposição das pessoas, que colocasse o exército brasileiro à disposição daquelas pessoas, fazendo acampamento militares para que eles pudessem ser organizados, ser protegidos. E colocado também os marines, as lanchas do exército brasileiro, à disposição de estado e município. Esses acampamentos iriam exatamente, talvez, resolver parte da situação e fazer uma relação dos jovens que estão servindo ao exército brasileiro e acomodar suas famílias. Fazendo com que as escolas municipais e estaduais ficassem um pouco mais vazias, para não prejudicar tanto a questão da educação no Brasil, já resultado do problema todo causado pela crise sanitária da Covid-19. Mas o presidente da República foi resolver o correr de carrinho, brincar de carrinho. Essa é noção, gente. Isso é retardismo. Não tem sentido. Enquanto isso, movido pelas suas colocações, um deputado foi à rede social dizer que não daria vacina, não deixaria que suas filhas e filhas fossem vacinados, porque ele chamou de vacina experimental. Mas por que ele diz isso? Porque está de comum acordo com a cabeça do presidente, que está de acordo com a cabeça de um doido chamado Steve Holtz, que é um cara louco lá do Texas americano, sabe? Que é até radialista, mas é médico também. Inventou umas histórias loucas, não é? Aonde dizendo que era um experimento batendo de frente com toda a estrutura científica do planeta e prejudicando, consequentemente, a vacinação entre crianças, jovens e assim por diante. Enquanto na nossa crise econômica, nós estamos aí com um salário mínimo de R$ 1.212,00, que praticamente não foi nada. Aí vamos falar da China, vamos, um salário mínimo de R$ 3.294,00 por 40 horas trabalhadas. Ah, nós vamos para Portugal, não é? Que está lá um salário absurdamente maior, que vai em torno de R$ 3.220,00, mês, não é? E nós estamos aí numa situação aonde o governo federal colocou na cabeça de uma parcela da sociedade que reduzindo de ICMS, você vai reduzir preço de gasolina. Isso é uma loucura, gente. Até porque a alêquota que varia em torno de 25% a 34% do ICMS corresponde dentro do valor do preço do combustível. Isso não tem nada a ver o que faz com que esse preço aumente e é exatamente a política cambial da Petrobras. Ah, mas querem retirar o ICMS? Legal, vamos retirar. Então, ter 25% da alíquota em cima do valor do produto da gasolina caia 25%? Hoje não é 25% a alíquota? Por que não cai 25%? Aí é simples. Ah, vamos tirar o ICMS? Vamos. Então, vamos ter a alíquota correspondente ao que seria de ICMS. iria exatamente incidir 25% menos dentro do preço final da gasolina praticado pela Petrobras. Então, é preciso entender que nós estamos em volta a várias crises e o presidente, através do seu governo, não busca um equilíbrio, uma harmonia política, democrática, social e econômica para a nação. Vai brincar de carrinho. E quando, no primeiro dia útil de trabalho, o cara vai para o hospital, passando a ideia de que vai buscar novamente numa tragédia a possibilidade de aumentar a sua popularidade. Então, é muito delicado o que está acontecendo. Então, novamente, nós vamos ter um ano onde nós vamos tropeçando em obstáculos. Não vai haver equilíbrio até chegar em outubro e, de vez, se redizimar dessa lógica de administrar o governo, uma nação brasileira se colocando à disposição do governo, principalmente americano, como é o caso de visitar uma empresa de carrinho, de brinquedo, para ficar fazendo pirueta na tristeza, na tragédia e na situação econômica de um povo. É muito delicado o que está acontecendo porque qualquer gerente de loja, qualquer gestor de uma escola que estivesse acontecendo uma tragédia no seu espaço funcional, naturalmente, eles iam ficar à disposição. Não. São as escolas municipais, são seus gestores, são as escolas estaduais, são os estados e municípios que resolvem atender mais perto a situação daquelas pessoas. Porque não é só o dinheiro, mas é a loja da atenção social, da responsabilidade social que o chefe de nação tem para com o seu povo. Quando deveria estar dando atenção, visitando as escolas, visitando os hospitais com as pessoas, se colocando à disposição, o cara foi brincar de carrinho. É demais. Era isso que nós tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora uma hora mais 46 minutos. Uma e 46 em Caruaru. Várias mensagens aqui no WhatsApp, tem também no Facebook e nosso canal no YouTube. Professor, procurem acompanhar melhor os fatos. Cinco ministérios estão realizando ações na Bahia aos atingidos pelas chuvas, com recursos na ordem de 32 milhões. Aeronaves, remédios, infraestrutura e na China não tem salário mínimo e sim, trabalho obrigatório pelo governo comunista e falta de liberdade. Mensagem do Paulo Sérgio Silva. Paulo, qual é a fonte que você está baseado que a China não tem salário mínimo? O salário mínimo, mesmo, se define lá há uma variação entre províncias. Eu estou falando um salário, o resto vai em torno disso. Quem foi que se você a média de aposentadoria de um chinês hoje é em torno de 3 mil a 3 mil e 700 a 2 mil e 800 reais mês. Sabia disso? Então você dê o nome da fonte. Não tente fazer trabalhar com esse jachismo que é comum hoje em dia no Brasil. Ora, tem 3 ministérios dando atenção, nenhum ministério está dando atenção como deveria dar. Por acaso, colocaram o Instituto Federal à disposição do povo? Por acaso, o presidente foi dar atenção, foi se preocupar com aquilo? Você ainda quer defender um presidente da república que foi brincar de carrinho? Olha, meu ministério, toma conta aí que eu estou aqui me divertindo. É certo isso? mensagem aqui do... Tem mais mensagens aqui, André. A gente recebendo aqui as mensagens de Maria Luciene, também de Adriana Gomes, também acompanhando aqui a programação. Muito obrigado pela audiência. Tem um pessoal também muito bom acompanhando a Rádio Cultura no nosso canal no YouTube também. A audiência muito, muito boa. Já começamos muito bem esse ano. A Adriana Gomes deixando para a gente aqui um feliz ano novo. Esposa do professor Carlos Silva. Feliz ano novo para ela e para todos os nossos ouvintes. O Ellison aqui no WhatsApp diz o seguinte, Boa tarde a todos da Rádio Cultura, um feliz 2022 a todos os comunicadores e ouvintes do programa. Vou fazer uma pergunta hipotética ao professor. Supondo que ele fosse dono de uma grande empresa, ele preferia alguém como Lula ou alguém como Bolsonaro para administrar as finanças desta empresa? Um abraço a todos. Eu vou lhe responder. Eu não ia optar pelo nome. Eu ia optar pela experiência funcional de cada um. E levando em consideração o resultado do presidente que deixou 380 bilhões de reservas cambiais. Conseguiu manter o equilíbrio social com o programa, uma política social como foi o Bolsa Família. Conseguiu estabelecer um salário mínimo de 300 a 400 dólares. Você acha que eu escolheria quem põe essa referência? Claro que eu escolheria Lula. Tenho que discutir qual é o resultado desse governo em 3 anos para poder escolher ele. Eu escolheria por resultado. E por resultado, o Bolsonaro perderia. Vou mandar aqui um abraço ao Alexandre Mendonça acompanhando a gente e coloca assim, que escuta a Rádio Cultura 24 horas por dia. Na verdade, nem o rádio na loja ele desliga. É ligado o tempo todo. Obrigado pelo carinho da audiência. Alexandre Mendonça sempre ouvindo a gente. O Zezinho Amaro também está acompanhando a gente aqui pelo Facebook e deixando aqui um boa tarde para todos nós e aqui fazendo aqui um elogio também ao professor Carlos Silva. Obrigado. Mensagem aqui do Ivanildo Baresi. Boa tarde, professor. Já está aparecendo que o Bozo vai se candidatar ao Senado. O mesmo também o Sérgio Moro. Estão desistindo pela grande vantagem de Lula nas pesquisas. Olha, e um detalhe. Essa vantagem está se apresentando em 55% das menções espontâneas que estão passando principalmente pelas redes sociais. O que é que é menção espontânea? São grupos de pessoas que não são ligados politicamente e partidariamente mas que estão emergindo e se colocando fazendo alusão ao nome de Lula e isso em várias situações inclusive em restaurantes que foram abertos agora há pouco por exemplo no Rio de Janeiro o chamado Amarelinho. Então é essas dimensões que está levando a possibilidade tranquilamente do Sérgio Moro buscar uma cadeira no Senado ou no Congresso ou na Câmara assim como o próprio Presidente da República. Se ele perceber que não vai conseguir chegar lá eles vão desistir. Um abraço ao José Pessoa está acompanhando a gente em Bezerros assistindo pelo Facebook da Rádio Cultura André e professor Carlos Silva. Mensagem aqui da José Hilda Boa tarde infelizmente temos estas opiniões em todas as famílias professor se as leis realmente funcionassem este presidente não estaria nem na casa dele mais cumpriria o resto de vida fora quando ela coloca assim isso tem um fundo de verdade não é nós se tivéssemos por exemplo referendo como é o caso de outros países e por exemplo eu sou a favor da gestão federal presidencial estadual e municipal ser de seis anos de uma vez só de seis anos porém com a avaliação popular a cada três anos de mandato ou quatro anos para avaliar a ação funcional e pessoal do gestor porque realmente se nós seguíssemos um parâmetro da ética política da constitucionalidade com certeza o presidente da república não estaria mais atuando mandar um abraço aqui rapidinho eu sei que você mandou um abraço aí André já vi que tem um ouvinte aí que mandou inclusive foto do rádio ligado na cultura e eu vou mandar um abraço também para uma querida ouvinte nossa a Josineide Silva acompanhando a gente aqui Josineide para você um feliz ano novo obrigado pela audiência sempre com contribuições também aqui interessantes abraçar aqui o empresário do setor de telecomunicações setor de internet o Jobson Luiz da Turbonete lá em Itacoaritinga do Norte está ligado está no carro está no trânsito e está ligado aqui na 96.5 a Rádio Cultura obrigado pela audiência e também pela carona Jobson feliz ano novo o Antônio Marinho o Antônio Marinho também está acompanhando a gente pelo Facebook o pessoal fica no Face também viu André e o professor ali fazendo as suas ponderações tem ali a concordância discordância enfim tem aquele embate também ali no Facebook que eu acho salutar é interessante expor as opiniões olha Dido tem gente no trânsito como o Jobson inclusive ele é uma revelação da política lá em Itacoaritinga tem gente também almoçando e ouvindo boa tarde Luiz de Bezerros no almoço e ouvindo vocês professor parabéns o senhor é um espetáculo aqui um abraço ao pessoal também que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube da Rádio Cultura inclusive você que não ainda assistiu a gente pelo YouTube olha do mesmo jeito que você consegue assistir ao vivo a cores com bom som no Face você também consegue acompanhar no canal do YouTube da Rádio Cultura então é muito fácil também estar aqui tem uma turma muito boa também hoje acompanhando a gente muito obrigado pela audiência começamos muito bem viu o ano André e professor bom demais o Fabinho pergunta o professor pergunte a ele qual a pesquisa o presidente ganhava quatro anos atrás primeiro todas as pesquisas dava Bolsonaro vamos acabar com essa fantasia que foi criada todas as pesquisas inclusive eu quero lhe dizer que eu acompanhava muito bem em determinado momento eu chegava até mentir com pena de algumas pessoas que se eu dissesse que Lula que Dilma perderia que Haddad perderia eles ficavam tristes então eu dizia que havia possibilidade de chegar mas é claro não tentem gente não tentem desmerecer os institutos e empresas de pesquisa claro que nós sabemos desculpem pela sua referência pela sua história funcional quais são os institutos e as empresas que devem ser melhor respeitadas ou atendidas mas do mesmo jeito que vocês criticarem qualquer instituto de pesquisa vocês estão criticando por exemplo essas empresas de pesquisa de mercado não pense que para colocar um shopping por exemplo em Caruaru por exemplo se resolverem querer um novo shopping os caras fazem uma pesquisa da renda per capita do consumidor se vai ter consumidor suficiente naquela área se eles vão ter um contingente populacional que vai dar condição de ter saúde econômica para aquela galeria para aquele shopping assim ocorre na política institutos sérios e empresas sérias e isso está muito sendo observado não tentem desmerecer é melhor buscar se é para ter essa força contra as pesquisas eu acho que vocês devem buscar força para aumentar a popularidade de quem vocês concordam mas discordar frontalmente da pesquisa é delicado mensagem aqui da Janaína Tássia boa tarde infelizmente o professor tem uma visão de proteção ao ex-presidente Lula não darei meu voto a um homem que acabou o país do Brasil e isso é fato e poucos aceitam olha primeiro eu não tenho visão de proteção a Lula pelo contrário eu tenho visão de proteção a um governo a um projeto de governo que deu certo quando você diz que acabou o Brasil me explique qual é a sua lógica em que você se baseia a sua lógica científica porque o homem foi presidente duas vezes do mesmo país elegeu sua candidata duas vezes saiu com 87% de aprovação essa é a base que ele sustento qual é a sua mandar um abraço aqui para o Adriano Heleno também acompanhando a gente muito obrigado pela audiência o pessoal todo que está acompanhando a Rádio Cultura nas redes sociais e não esquecendo em 96,5 que é a nossa frequência no rádio que você acompanha com um som muito muito bom a gente divulga muito nos nossos canais digitais nossas redes sociais mas é claro que o pessoal que de repente não é muito chegado o tempo todo e ficar em Facebook ou no Youtube sintoniza no Rádio que olha vai ouvir a gente com toda a qualidade exatamente a gente divulga as nossas redes sociais porque atualmente muita gente curte as redes sociais curte o Facebook o Youtube tem também o nosso Instagram o nosso Twitter mas tem aquelas pessoas que gostam de ouvir no carro gostam de ouvir no rádio mesmo o rádio do carro o rádio de casa o tradicional o convencional o pessoal que é digamos tradicionalista mesmo que adora ouvir o rádio assim na essência rádio rádio mesmo raiz ouvinte raiz boa André já que a gente está usando muito a palavra Nutella raiz então trazendo aqui essa linguagem jovial é o ouvinte raiz André e professor Carlos Silva então é isso não é André agradecer vamos lá agradecer esse pessoal todo e também ao professor Carlos Silva não é André professor boa tarde e até quarta-feira até quarta-feira André Santiago até quarta-feira dia do Montenegro até quarta-feira ouvinte do Cultura Informa e que 2022 seja um ano promissor com saúde e com mais respeito ao povo brasileiro e que já ouviu e uma a gente a gente a gente the